O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, renunciou ao cargo nesta terça-feira. A carta de demissão foi lida pelo presidente da Assembleia Nacional durante uma sessão extraordinária na capital Harare. Os legisladores se reuniram nesta terça-feira para iniciar o processo de impeachment do presidente. Mugabe governou o Zimbábue quase sem oposição desde que o país ganhou a independência da Grã-Bretanha. Mas seus esforços para colocar a esposa Gracie como sucessora desagradaram os militares que sustentaram seu regime. A destituição do ex-vice-presidente Emerson Minangagua provocou a intervenção das forças armadas que controlam o país desde 15 de novembro. Os veteranos da Guerra de Independência, um dos pilares do regime, convocaram protestos para exigir a saída de Mugabe, pressionado até mesmo pelo próprio partido. A renúncia encerra 37 anos à frente do país. Aos 93 anos, Mugabe ocupou o posto de chefe de Estado mais velho do planeta.